Hi everybody! Como é que vocês estão? Are you ok? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Raquel, sou professora de inglês das crianças e por conta dessa situação toda de pandemia, a partir dessa semana eu vou estar mandando conteúdo, material pra vocês por meio do WhatsApp e acerca de material de inglês, pra não ficar com uma defasagem de conteúdo eu vou estar dando continuidade a ele normalmente, apesar de ter apostilas ou cadernos que estão no colégio vocês já receberam um recadinho meu falando a respeito do meu sistema de trabalho semana vai caderno, semana vai apostila mas a gente não vai deixar a peteca cair Bom, today we're gonna learn clothes and accessories então hoje a gente vai aprender sobre roupas e acessórios aqui eu tô trazendo pra vocês, ó, tá até duplicado alguns tipos de itens do nosso vestuário então a gente tem uma Hawaiian shirt que é uma camisa havaiana aí a gente tem as pants, que são as calças pants nós temos aqui um biquíni biquíni nós temos uma skirt pay attention skirt quando eu tô falando de saia aí a gente tem um vest que é tipo um cropped, né a gente tem os high heels que a maioria das mulheres usam eu, apesar de usar as high heels eu prefiro os sneakers que são os tênis, são a vida nós temos aqui a jumper que é esse casaco de moletom os sneakers, como eu já disse que são os tênis aí a gente tem um hoodie que é esse com capuz casaco com capuz a gente tem as mittens que são essas luvas ou glues também nós temos os flip flops que é que o brasileiro ama que são as havaianas handbag, que é a bolsa de mão umbrella, que é a sombrinha socks que são as meias singlet, que é essa camiseta de praia essas camisas, sabe swimsuit, que é o maiô temos o dress, que é o vestido o cap, que é o boné shorts, que é o short mesmo aí a gente tem o winter coat que é aquele casaco pesadaço de frio temos a polo shirt aí é a diferença quando eu disse skirt que é a saia é diferente de shirt a polo shirt é essa propriamente que é a blusa polo só que a shirt é aquela camisa social de manga longa tá, manga comprida scarf, que é o cachecol e as boots que são as botas aí tem as diferentes variações de botas que apresentam na pochila tem lá na página 28 que tem esse textinho aqui falando do cliff, que é esse pig que tá aqui using boots tá usando as botas e aqui a gente tem diferentes tipos de calçado sabe aí tem a football boots que é a chuteira tem a flip flops que são chinelos slippers que eu tenho inclusive um que tá no meu pé aqui que igualzinho esse tapoxil que esse tipo essa ai o nome é pantufa wellies que são as gaochas e as ugg boots que são a gente até chega a ver em períodos de inverno aqui no Brasil mas não é muito comum porque aqui pelo menos na nossa cidade de 3 dias a gente não tem um inverno tão intenso então ela é toda acolchoada por dentro e ela é bem quentinha mesmo pra deixar o pé bem confortável tá bom e aí aqui na pochila lá na página 26 eu tô indo fora de ordem tá gente ó nós temos os sneakers a tie que normalmente os homens usam que é a gravata aí a gente tem os shoes que é o sapato social e o belt que é o diferente que eu não tenho aqui no meu naquela outra folha que eu mostrei pra vocês que é o cinto tá essa atividade aqui é só vocês irem na parte lá atrás dos stickers que são dos adesivos vocês vão reparar que esse primeiro já foi preenchido por eles esse segundo aqui é pra poder compor e ornar a roupa tanto do menino quanto da menina tá vamos ah e na página 25 obviamente as crianças vão pintar de azul a roupa dos meninos rosa das meninas e de amarelo que foi incomum tá então a gente foi analisando a gente vai analisando de acordo com as opiniões das crianças e elas vão pintar ok bom quando a gente fala a respeito de roupa a gente tá falando de vestir enfim então quando a gente tá falando de vestir em inglês a gente tá falando de wear então wear I am wearing a t-shirt estou vestindo uma blusa bom partindo disso a gente tem aqui na página 30 ó a full form que é a forma inteira e a short form que é a forma enxugada que é reduzidinha mas pra gente poder entender o funcionamento disso aqui primeira coisa a gente tem que lembrar isso eu já trabalhei com eles no ano passado mas não consigo recordar que a gente precisa do verb to be que é o verb to be que é o ser estar tá então basicamente é isso aqui ó pro I que sou eu I você ele ela isso nós vocês português e eles e elas ok então I am you are he she it is we are you are they are então diferente do português que tem aquele monte de coisa o inglês é bem mais enxugadinho então o it tia quando que a gente usa o it aí eu sempre falo pensa naquele filme eu não gosto de filme de derrota aparece por favor tem pesadência mas eu falo ó lembra it a coisa então it a gente usa pra coisa ou animal no singular se tiver falando de cachorros dogs eu não vou falar dogs is eu vou falar dogs are tá que they are bom preciso disso então eu tenho aqui ó como eu disse pro I eu uso am então I am wearing por que wearing wear é vestir wearing vestindo usando tá aí a gente vai a tradução vai variar então I am wearing a t-shirt como eu já disse estou vestindo uma camisa mas a forma enxugada eu ponho esse após fica esse risquinho do lado de cima da letra I o M o wearing e o que a gente tiver se tiver vestir bom you are wearing shorts você está vestindo shorts está usando shorts you're wearing shorts he is wearing pants he is wearing pants ele está usando calça ela está usando uma saia tá she is wearing a skirt ok então essa daqui é a forma completa e essa é a forma curta ai tia mas se eu tiver dificuldade como é que eu vou fazer bom se você não se sente confortável de fazer essa segunda coluna não tem problema você pode usar a primeira lembrando que tanto a primeira quanto a segunda as duas formas estão corretas tá então não tem erro se você conseguir colocar isso memorizar falar um é while when you are he she 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 we they are pronto é só você saber que quando você coloca o ing é o ando ando indo no inglês mas isso é assunto para uma outra aula então vou mandar o material para vocês e eu espero que vocês tenham entendido caso você tenha dúvida entre em contato comigo no privado beleza um beijo bye bye tá 些 emoção Tchau, tchau.